Tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Um prazer ter você do meu lado, um prazer ter você assistindo a nossa programação. Você sabe que é muito bom saber que você está aí do outro lado, com a sua família, com seus amigos. Se você está sozinho, ligue para alguém que você conheça, diga que está começando Cabeça Pra Cima. Passe uma mensagem, o Cabeça passa em todos os lugares. Na sua televisão, no seu computador, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad. Onde você estiver, se você estiver andando na rua, dentro do ônibus, dentro do carro, no seu multimídia. Onde você estiver, tem Cabeça Pra Cima e tem Boas Novas através do www.boasnovas.tv e em todo o Brasil, das mais diferentes maneiras. Você pode nos assistir pela parabólica, pelo cabo, pela TV aberta. Então, não dá para ficar sem assistir Boas Novas, não dá para ficar sem assistir o Cabeça Pra Cima. Manda o seu e-mail. A gente sempre fala de assuntos que você quer que a gente discuta aqui no Cabeça e nos nossos outros programas, no Antenados, no Espaço, no Atletas, enfim. Você já conhece a nossa programação, já nos conhece. É muito importante a sua opinião, muito importante saber o que você pensa e o que você quer que a gente fale aqui na Boas Novas. Cabeça de hoje vai falar de um assunto muito importante e muito triste sobre alguns aspectos. Todo mundo sabe que não é bom ser rejeitado. Todo mundo sabe que não é bom ser considerado invisível. Mas tem um monte de gente que se sente assim todos os dias. Uma população enorme de pessoas que se tornou invisível aos nossos olhos. Uma população que se tornou invisível. É isso mesmo. Parece que existe uma população paralela, num universo paralelo ao nosso. Nós que trabalhamos, que temos nossas atividades, que transitamos pelas ruas para lá e para cá, às vezes esquecemos de olhar para o lado e perceber os moradores de rua. Nas calçadas, debaixo das marqueses, nos cantos da cidade. Então é sobre isso que o Cabeça para Cima quer falar hoje. Perdão. Quem são essas pessoas? Por que elas estão ali? Quais são as suas histórias? E como é que nós podemos fazer para ajudá-las? Eu vou para o informativo e volto já já com um time muito bacana para conversar sobre esse assunto comigo. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou, entre os anos de 2007 e 2008, uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 mil habitantes. Os resultados dessa pesquisa foram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utilizam as ruas como forma de moradia no país. Somente as ruas da cidade de São Paulo abrigam 15.905 pessoas, segundo o censo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O número representa uma alta de 10% em relação ao último levantamento de 2011. Naquele ano, havia 14.478 moradores de rua na capital paulista. A pesquisa indica que 82% desses moradores são homens. As mulheres somam 14,6%. Ainda de acordo com o levantamento, 36,6% dos moradores de rua têm entre 31 e 49 anos, enquanto 19,7% têm entre 50 e 64 anos. Pois é, um assunto que a gente quase não vê debatido. Nós vamos debater hoje no Cabeça para Cima. Vamos falar sobre os moradores de rua. Eu recebo a Dilson Pires, ele é o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A Dilson, é um prazer em te receber, é uma honra. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Paulo. É um prazer estar aqui também conversando contigo e com teus ouvintes. Legal. Quem está comigo também é o Leandro Luz. Ele é cantor e é ex-morador de rua. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por ter vindo. E quem vai conversar comigo também é a Maria Domingas Vasconcelos Pucu, assistente social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Assim que se pronuncia seu nome, Maria? Sim, sim, sim. Maria Domingas Vasconcelos Pucu. Francês? Não, espanhol e indígena. Espanhol e indígena. Legal, bom ter você aqui, Maria. Obrigada, Paulo. Maria está grávida, coisa boa. Sim, obrigada. Mais uma criança para o planeta. Isso aí, obrigada, Paulo. Legal, bom ter vocês. Adilson, eu estava falando com você, na hora que a gente estava conversando, antes de começar o programa, você me fez, eu me lembrar do Jô Soares, daquele personagem que ele tinha, quem tem a minha idade ou mais vai lembrar, quando ele brincava com Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, e ele dizia, tirante Aureliano, não é? Porque o Aureliano era um vice que não era decorativo, né? Era um vice atuante. Você também não é um vice decorativo, né? É, normalmente, os vices, né, são cargos de expectativa, como a gente chama. Quer dizer, quando o titular, por algum motivo, se ausenta, o vice assume. Mas aqui nós assumimos, desde o primeiro dia, a Secretaria de Desenvolvimento Social, até poucos dias atrás. E durante três anos e meio tocamos essa área na Prefeitura. Então, acabou sendo um período de muito trabalho, realmente. Uma área importante. E o maior importante da cidade, além dessa área, eu tenho também, com o prefeito Eduardo Paes, olhado outras secretarias, atuado em outras esferas de atuação da Prefeitura, na área da habitação, enfim, sempre daquilo que tem a ver com a área social da cidade. É, você tem um histórico de militância, né, também voltado para essa... Você vem da Vila Aliança, né? Exatamente, eu sou morador da Vila Aliança. Você ainda é morador lá. Sim. E você tem uma história ligada ao movimento sindical, não é? As pastorais da Igreja Católica, né? Exatamente. Eu fui, durante muito tempo, coordenador da Pastoral da Juventude, aqui da Diocese do Rio. Apesar dos meus cabelos brancos, um dia eu fui jovem. Hoje não sou tão jovem. Mas nós somos jovens. Mas ainda sou jovem. A gente pinta a barba e eles não sabem. Mas legal, bom ter você aqui para falar desse papo, que é muito interessante, né? Como é que a gente consegue transitar pela cidade e não enxergar essas pessoas, né? Você morou na rua, né, Leandro? Sim. Qual é o perfil do morador de rua, Leandro? Você que esteve em loco lá. Quanto tempo você morou na rua? Olha, Paulo, eu morei na rua aproximadamente por quatro anos, né? Quatro anos, acho. O perfil do morador de rua é o perfil do, como se dizer, do lixo da sociedade, né? Ele é visto como lixo, ele é excluído. Eu sentia isso, né? Enquanto eu morava na rua, eu me sentia um lixo. Porque a forma de tratar, a forma do comportamento das pessoas em olhar para você, é isso que demonstra, né, para o morador de rua, né? Infelizmente, essa é a forma que a sociedade enxerga o morador de rua, né? Quem que você encontrou, assim? Que histórias? Quem estava perto de você? Você conversava? Então, eu ficava mais isolado, né? Eu sempre andei muito sozinho nas ruas. Porque eu cheguei numa situação muito crítica, de ficar três meses sem tomar banho e pegar bichos pelo corpo, feridas. Então, os próprios moradores de rua, eles me isolavam, né? Então, eu não fui excluído só pela sociedade normal. Eu fui excluído pela sociedade dos moradores de rua. É, eu era uma sociedade à parte de todos, né? Ou eu sozinho. É, eu sozinho. Mas sim, eu conversava com pessoas, com advogados, com médicos, com pessoas formadas. A maioria das pessoas que estão na rua são pessoas que têm família, são pessoas que têm estudo, que têm informação, são pessoas cultas, vamos dizer. E acabaram na rua. A maioria que eu vejo hoje, que mora na rua, é por causa do álcool, por causa da droga, né? Que, infelizmente, acaba na situação de rua. Maria, a gente estava falando, essa galera, esse problema do morador de rua, não é um problema de agora, não é problema de um governo específico, né? Eu estava lendo a pesquisa para o programa, é um problema que remonta ao século XV, né? Desde o século XV, já tem gente morando na rua. Uma parte da pesquisa alega que isso é culpa do capitalismo. Você trabalha ligada a esse assunto. Quem é que você enxerga na rua, Maria? Quem é que está morando na rua hoje e por quê? Então, eu tenho 11 anos, né, na Prefeitura do Rio e sempre trabalhei com essa temática. E a gente, assim, um pouco que o Leandro está trazendo, né? São pessoas que têm vínculos familiares muito fragilizados e aí o álcool, né? O uso abusivo de álcool é uma coisa forte, né? Nessas pessoas, mas muitas pessoas que não sustentaram os conflitos familiares e preferiram não seguir as ditas regras sociais e optaram por um processo mais, digamos, não libertário, porque a rua também tem suas regras e tem suas formas de sobrevivência. A gente encontra, em sua maioria, homens adultos, né? Esse perfil em idade produtiva são pessoas entre 40 e 50 anos e a maioria homens, né? A gente vê poucas mulheres na rua. Isso acho que é uma coisa que vale depois a gente estudar e pensar por que as mulheres talvez gostem, recorram aos espaços mais protegidos, né? Enfim, e a gente vê adolescentes em menos quantidades, mas também mães com essas crianças acessando renda e aí tem uma história muito forte de exploração do trabalho infantil, né? A gente ainda vê isso e acessar renda também, esmolando, né? Enfim, é um pouco esse cenário, assim, que está meio estabelecido, né? E o Rio de Janeiro, por ser uma metrópole, atrai muito essa galera, né, Adilson? As grandes cidades do mundo têm esse problema, esse drama, vamos chamar assim. Nós, para estabelecermos a política pública na cidade do Rio, fomos conhecer como outras cidades tratam isso. Então, sei lá, Nova York, que é uma das cidades mais ricas do planeta... Mais cosmopolita, talvez, né? Mais cosmopolita, mas, enfim, tem muito morador de rua. Eles têm mais moradores de rua do que o Rio de Janeiro. Você tem morador de rua em, sei lá, em Paris deve ter, tem morador de rua. Em Londres tem mais morador de rua do que no Rio de Janeiro. Então, todas as grandes cidades têm moradores de rua. São Paulo, né, o dado da reportagem fala de 15 mil. Aqui no Rio, o nosso censo apontou 5.580 moradores vivendo nas ruas. Então, é um número muito alto e é um problema, repito, um problema que ele não é da cidade do Rio. É um problema mundial, como você falou, remonta há muito tempo, há séculos, né? E o desafio nosso é encontrar formas, eu diria, eu tenho usado muito essa expressão, usar formas fraternas, carinhosas e, ao mesmo tempo, formas da cidadania tratar esse tema. Não tratar, como disse o Leandro, porque muita gente trata com desprezo, outros tratam com pena, né? Não é isso que vai ajudar aquela pessoa a se recuperar, se reerguer, né? O que vai ajudar ela a se reerguer é ela ser olhada com esse sentimento de fraternidade, um olhar humanista para essas pessoas. Um olhar humano, né? E a cidade tratar isso do patamar civilizatório que outras cidades têm tratado no mundo. Você falou, por coincidência, três cidades e em duas delas a minha mulher já morou. Minha mulher morou em Londres e morou em Nova Iorque. E ela sempre reporta a questão do morador de rua. E, na Europa, em Londres, por exemplo, são imigrantes. São pessoas que vêm de outros países menos desenvolvidos do que a Inglaterra e vão para as ruas porque um dos motivos é não ter emprego, não ter trabalho. O capitalismo favorece quem trabalha, quem tem renda, quem pode ter posse, quem pode comprar, quem pode sobreviver. Então, muitos imigrantes e em Nova Iorque a mesma coisa com o somatório do pobre americano que faz o mesmo movimento que o pobre brasileiro faz no Brasil. O cara sai de cidades mais interioranas e vai a Nova Iorque, pelo que você falou, uma cidade cosmopolita. Aqui no Rio, 40% de quem vive nas ruas da cidade não são oriundos da cidade do Rio de Janeiro, não são cariocas. Tem muita gente de outras cidades, de outros estados, até de fora do país, nos abrigos nossos tem gente de fora do país. Então, é uma característica, como você bem falou, de pessoas que, de alguma forma, chegam até as grandes cidades com o sonho de melhorar de vida, de conseguir um... E aí, é claro que a cidade acaba sendo excludente, uma sociedade, como você lembrou, capitalista, não tem emprego para todo mundo. E aí são vários os problemas, esses que o Leandro falou, o que a Maria falou, enfim, é um problema muito complexo, mas que, de certa forma, eu entendo que hoje vem se caminhando de forma mais positiva para ter uma solução. É sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco, a gente vai aprofundar esse papo e vamos tentar identificar, caminhar por uma solução ou dicas ou ajudas que a gente possa dar para melhorar esse problema. Eu volto já já com Cabeça Pra Cima. Voltamos com o Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre morador de rua, essa galera quase invisível que você vê e, ao mesmo tempo, não vê. Às vezes, a gente finge que não vê, né? E a gente está aqui para tentar ajudar a entender melhor esse assunto. Estou com a Dilson, estou com o Leandro, estou com a Maria, queridos. Quem, você falou de abrigos, né? A Prefeitura do Rio tem abrigos. Tem abrigos. Quantos? Olha, nós temos hoje, na cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos 2.300 pessoas vivendo em abrigos. Dessas, 1.600 em abrigos próprios da Prefeitura e, mais ou menos, umas 700 pessoas em abrigos conveniados, de instituições, enfim, algumas religiosas, outras não, enfim, que fazem convênio com a Prefeitura. E a cidade vem procurando, ultimamente, qualificar esses abrigos, porque, nas nossas pesquisas com morador de rua, o que nós detectamos é que muitos deles não querem ir para o abrigo, por isso que tem tanta gente na rua, né? Porque o abrigo, às vezes, não oferece um mínimo de privacidade, não oferece... Ele não se sente bem, né? Ou é muito longe, ou é muito degradado, ou no abrigo tem uma mistura de gente que, enfim, faz aquela pessoa se sentir melhor na rua do que no abrigo. Olha só. Que é uma loucura, né? Uma loucura. A pessoa achar que... O cara se sentir melhor na calçada do que no abrigo. Tem morador que fala para a gente que ele se sente com mais privacidade dormindo, sei lá, embaixo de uma ponte, embaixo de uma marquise, do que num abrigo como nós tínhamos, não temos mais hoje, tínhamos até há pouco tempo, mas um abrigo em que você colocava para dormir num grande galpão, às vezes, 80, 100 pessoas, todo mundo junto. Em beliches, em coisas, enfim, sem o mínimo de privacidade. De higiene, privacidade, às vezes. De higiene, precar, exatamente. Então, essa rede está, ela foi qualificada, hoje nós temos abrigos da prefeitura, pouca gente sabe disso, por isso é tão importante o debate do teu programa. Os abrigos nossos hoje todos são assim, quartos para no máximo quatro pessoas. Legal. Duas beliches, armários individuais para cada um guardar seus pertences, unidades no máximo para 48 pessoas, com banheiro, com estrutura e com equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social, educador social, na tese de que nós temos que tratar cada pessoa daquela na sua individualidade. Porque cada um daqueles 48 que está naquele abrigo, não são 48 casos exatamente iguais. Tem casos diferentes, tem gente que foi para a rua pelo álcool, pela droga, tem gente porque teve a perda de alguém muito querido da família e descompensou. Comente familiar, perdeu emprego, pirou. Perdeu emprego. Olha, tem as histórias, são, enfim. E aí, se a gente não tratar na particularidade, achar que tudo igual, você não consegue ajudar a pessoa a, vamos dizer, recuperar a sua autoestima e buscar uma porta de saída, né? Quantas unidades dessas que você está falando a gente tem hoje no Rio? Nós somos, a Maria tem número na cabeça, né, Maria? São nove de adultos. Nove de adultos. Nove de adultos. Nove de adultos. Só para adultos. Só para adultos. Tem abrigos para crianças e adolescentes. Adolescentes, bebês. Bebê? É, bebê. Tem de bebê também. A gente tem um programa, são duas unidades para bebês, de zero a quatro anos. Mas a criança e o adolescente, elas não são encaminhadas para outros lugares, Maria? Para instituições como a FIA, por exemplo, ou não? Não, na verdade, a municipalidade cuida disso também. A gente tem uma rede própria e conveniada, como a Dilson falou. E criança e adolescente, ele, para estar em unidade de acolhimento, ele tem que estar com uma medida provisória, né, expedida pelo juízo, de proteção, porque ele sofreu alguma violação de direitos, precisou ter um afastamento temporário, né, do grupo familiar, pais, genitores, enfim. E a ideia do abrigo, e aí só para reforçar um pouco a Dilson disso, porque historicamente o abrigo era um lugar lá em 1500 de depósito de exclusão. Pois é, né? E é um pouco hoje que as pessoas também entendem, inclusive o abrigo, né, o sujeito tem direito de ir e vir, é um espaço, né, assim como todo cidadão tem direito de ir e vir, não é diferente da unidade de acolhimento, então ele tem que fazer uma adesão para estar no abrigo. Então, a partir dessa apresentação de uma proposta, porque o abrigo, o sujeito tem que estar disposto a reconstruir sua trajetória, né, e claro que isso não é um processo fácil, é de idas e vindas, pode ser que ele não sustente no abrigo, que ele volte para a rua, né, porque assim como a sociedade, o abrigo tem normas, tem pactos, e aí ele constrói o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, né, que é um percurso dele, que ele constrói junto com essa equipe técnica formada por assistentes sociais e psicólogos, onde ele vai traçar metas, sejam elas de se envolver num tratamento para dependência química, seja para tirar a documentação, paralelo a isso a gente vai discutindo com ele qual é esse vínculo familiar que ele tem, que algum tempo ele perdeu, ou um vínculo comunitário que ele estabeleceu, e a ideia é que ele tem uma temporada, né, lá. Tem um limite para ficar lá, Maria? É, a gente, a gente brinca que ser humano não é receita de bolo, né, mas a gente criou aí um percurso aí de seis a nove meses, que pela prática, pela vivência e pelos dados que a gente tem, que seria um tempo bacana, mas é claro, acasos e acasos, né. Esses nove meses que a Maria fala, Paula, te cortando, nós visitamos algumas instituições do Rio de Janeiro que trabalham com essa meta de que em nove meses... Você vai conseguir. Você, e de certa forma, nove meses é o período de uma gestação. É, verdade. E algumas que nós visitamos tinham essa tese, né, quer dizer, primeiro mês, aquela pessoa se des... é um período de se desintoxicar, depois tira documento, depois começa a cuidar, você tem que cuidar do corpo... Da saúde, né. Da alma, daquela pessoa, da mente, enfim, é um cuidado completo. E aí, muitas entidades, e o nosso projeto da Prefeitura hoje é esse, é que há uma meta para a nossa equipe. Nós temos equipes, essa equipe, em nove meses, como a Maria falou, não é uma receita de bolo, vai ter alguém que em nove meses não está preparado para voltar para a rua. Para a rua, que eu digo não para morar na rua, mas para a família, para trabalhar, para a sociedade. Reinserir. Exatamente. E pode ter aquele que em seis meses fala assim, olha, eu estou legal, quero voltar para casa, para minha família e tal. Mas há essa meta hoje na Prefeitura. O que que essa equipe multidisciplinar, o que que ela faz exatamente para trazer o cara, para reintegrá-lo à sociedade? Só papo, tem atividades? Sim, sim, sim. O que que tem, Maria? Na verdade, o trabalho de atendimento à população de rua, ele começa na rua, né? Além dos abrigos, a gente tem o Centro de Referências Especializados em Assistência Social, que são os CREAS, onde a gente tem uma equipe de abordagem social. Então, esse trabalho é todo... É na rua, isso é em loco. É na rua, exatamente, em loco, que dialoga com as equipes do abrigo, né? Então, as equipes, e aí, são multiprofissionais, tem toda uma sensibilização. O primeiro vínculo é isso, é olhar no olho da pessoa, não ter estigma, não naturalizar ali como invisível. Então, e é um trabalho que se vai se estabelecendo. A partir do momento que o indivíduo é aceita, né? E a Dery está numa unidade de acolhimento, a partir desse pacto que eu mencionei anteriormente, né? A gente leva ele à unidade, né? E aí, dentro do abrigo, né? Desde um processo dele falar, assim, o que que ele deseja, né? Porque a gente tem que trabalhar com os desejos, como qualquer um. Ele pode ir, as pessoas desqualificam, mas é isso aí, existem médicos, existem arquitetos, existem artistas, né? Que interromperam sua trajetória e ele tem o direito, como qualquer cidadão, de ter sonhos, né? Então, a gente inicia o nosso processo de atendimento a partir do desejo e sonhos desse sujeito. Bom, a partir daí, a gente constrói um plano, né? E dentro das unidades de acolhimento, a gente tem grupos, né? Que sejam para tratar um pouco como é que é lá fora, né? O que que ele precisa encarar, né? Ou se reposicionar no mercado de trabalho, porque isso é uma situação concreta, ele precisa ter subsistência. E é isso, o capitalismo é perverso, né? É perverso mesmo. Quem não se coloca... Está ferrado. Exatamente. E, além disso, a gente tem momentos de cuidados de saúde, né? Também, e a gente brinca que o desenvolvimento social sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é preciso que política de saúde, política de trabalho, política de educação, trabalho e renda, também estejam construindo. A ideia é que a gente acesse essa rede intersetorial, né? Das políticas sociais e também dos parceiros que a gente tem, né? Sociedade civil, enfim, uma rede local desse sujeito. E, a partir daí, a gente vai caminhando e sempre de forma democrática, né? Reavaliando com ele, porque não faz sentido. Ele é o sujeito e protagonista dessa história, né? Uma coisa, Paulo, que nós detectamos, que eu estou vendo aqui o Leandro, é uma boa... Nós detectamos o seguinte, o abrigo não pode ser visto como um lugar triste. Ah, sim. Em que a pessoa entra ali e tem uma disciplina quase que militar. Sim. Acorda às sete horas, dorme às dez horas, estuda, trabalha, não sei o quê. E você tenta... Ser um lugar bom. Tem que ser um lugar que tenha alegria. Eu defendo a tese que o abrigo tem que ser alegre. Eu fui... Até porque, desculpa, que até se ele for do jeito que você falou, muito... O cara vai querer sair fora. Os abrigos horrorosos... Eu mesmo não iria, eu nunca fui num abrigo. Por quê? Porque o morador de rua, ele se adapta numa rotina diferente da sociedade. Então, você nunca vai conseguir resgatar ele, você colocando ele na mesma rotina que a sociedade serve. Ele tem a rotina dele. Então, o horário de dormir é diferente, o horário de acordar, o horário de comer... O morador de rua, na verdade, não tem horário pra nada. Sim. Então, por isso que eu nunca fui pra um abrigo. Porque lá você tem hora pra entrar, você tem hora pra sair... Você chegou a ser abordado, Leandro, por alguém dessa galera? Sim, muitas vezes, muitas, muitas. Até acho muito legal esse trabalho do pessoal na rua tentando resgatar os moradores de rua, como assistência e tal. Porque é o único horário que você se sente visto, lembrado, né? Então, acaba mexendo com o morador de rua. Mas, como eu falei, eu não ia, porque no meu caso, eu sempre tive a porta aberta da minha família pra ir embora pra minha casa. Então, eu estar na rua era uma opção minha, né? Meu pai sempre falou, ó, você tem o livre-arbete de vir embora a hora que você quiser. Então, eu sempre falava, se for pra mim pra um abrigo e oito horas da noite eu estar dentro do abrigo, eu vou pra casa, minha mãe vai ficar super feliz porque todo dia eu vou estar oito horas dentro de casa. Entendeu? Então, por isso que eu não ia pro abrigo. Essa é a dificuldade de rotina que o morador encontra pra ficar dentro de um abrigo. Sim. Você, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Leandro. Tem vídeo do Leandro pra mostrar. Leandro é um artista. É um cara que foi pra rua por causa do uso de drogas, mas é um artista e tá aqui, limpo, bacana, numa boa. Ou seja, há possibilidade de recuperação pra quem quiser. Você tava falando da questão do abrigo não ser um lugar triste. É, e tava me lembrando que há poucos dias eu fui num abrigo, um dos nossos abrigos, e lá tem uma das pessoas que usa como terapia a música, né? Essa coisa da pessoa se descobrir. Claro. E teve lá uma apresentação que me emocionou muito, né? Fiquei bastante emocionado. Eles montaram um coral com moradores que viviam nas ruas, que estão no abrigo. E esse coral fez uma apresentação belíssima, belíssima, belíssima. Bem afinado, bem ensaiado, bem... Com músicas que tocavam, né? Aliás, não teve que não se emocionar essaquele dia. Então, eu vejo sempre que, por exemplo, a música, o teatro, as artes... Música é espetacular, né? São fundamentais pra trazer essa alegria na vida de volta. A música é espetacular pra proporcionar isso. A música é espetacular pra transformar as pessoas. Verdade. A música converte pessoas. Verdade. Muda a vida das pessoas. Eu fui gravar uma vez um especial do Cabeça pra Cima na Cristolândia. Sim. Que é um trabalho conhecido, né? No centro aqui do Rio de Janeiro, que trabalha com dependentes químicos de crack também. E eles têm um coral lá. Ah, Dilson, eu nesse dia, eu estava... Eu estava dirigindo o programa, mas eu também estava fazendo uma das câmeras. E eu entrei com a câmera. Na hora que eles se posicionaram pra cantar e começaram a cantar, eu entrei com a câmera no meio deles pra poder registrar bem de perto o que eles estavam cantando. Cara, os caras começaram a cantar uma música do Fernandinho. Não sei se a música é do Fernandinho, mas o Fernandinho que canta é... Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue. Cara, quando os caras cantaram isso assim... Eu sou livre, meu irmão. É muito emocionante. É um negócio assim impressionante. E com a música do Fernandinho eu vou ao intervalo e volto já, já com mais Cabeça pra Cima pra falar de alguém que agora é livre. Leandro, eu volto já. Voltamos com o Cabeça pra Cima hoje falando sobre os moradores de rua. Eu estava conversando com a Maria, com o Leandro e com a Dilson antes de começar o programa, falando pra eles que a minha oração diária, quando eu boto a cabeça no meu travesseiro, eu digo, Senhor, obrigado porque eu estou na minha casa, porque eu tenho cama, porque eu tenho cobertor, porque eu estou aqui no quentinho e oro pelas pessoas que estão nas ruas. Eu sou da igreja Vineyard, aqui no Rio de Janeiro, do pastor Luciano Manga, meu querido brother Manguinha, e nós temos um trabalho de ajuda a populações de rua. No segundo sábado do mês, a gente recolhe mantimentos, cobertores, roupas, e em parceria com o pastor Cláudio, Antônio Cláudio, da Igreja Batista, lá no centro do Rio, a gente vai na Uruguaiana e faz um evento lá pra galera, entrega, é muito bacana. Vou convidar você a assistir comigo agora um vídeo que vai te surpreender. Roda aí, Adri. Eu sou do vento passageiro que aparece e vai embora. Legal, né, Leandro? Leandro estava falando aqui, enquanto estava passando o vídeo, estava muito doido nesse dia. Muito doido. Mas estava muito doido cantando louvor, né? É, então, porque assim, a minha trajetória foi um... Eu acredito muito, assim, que Deus deixou eu ir morar na rua, permitiu, pela minha decisão de virar um morador de rua, mas para quebrantar e moldar a minha personalidade, né? E eu só tocava louvores ali no piano, né? E o meu ministério não começou agora, que eu gravei um CD. Meu ministério começou ali, na Estação da Luz, ali, no piano, na rua, porque... Quem era esse piano, Leandro? Esse piano era um projeto do governo do estado de São Paulo, que cada estação tinha um piano. Então, qualquer um podia ir lá e tocar. Sentar e tocar. Sentar e tocar. E eu descobri esse piano lá na Estação da Luz, na região da Cracolândia, eu morava, né? E eu ia lá tocar, e tocava, as pessoas me davam dinheiro... Aí você comprava Crac? Comprava Crac. Só que a diferença foi essa, Paulo, quando... Eu fui para a rua ateu, né? Eu fui para a rua ateu, não acreditava em Deus. Por que você foi para a rua? Eu fui para a rua por causa da minha dependência do Crac, né? Por oito internações que eu tenho, oito internações, e nenhuma delas deu resultado, né? Por que que não deu resultado? A gente vê pessoas que vão e saem de clínicas e não têm resultado. Porque eu acredito que automaticamente, quando ela entra num centro para se recuperar, ela automaticamente já cuida do corpo e da mente. Ela já se alimenta, já cuida da mente, está sem droga. E eu aprendi na minha vida, com a minha experiência, que para a gente ficar limpo, a gente tem que estar com um tripé. Mente, corpo e espírito. E é o espiritual que sempre a pessoa sai pendente, por isso que ela sempre cai, sempre cai. Porque essa doença é uma doença espiritual, então ela não se encontra espiritualmente e acaba voltando ao uso de drogas, né? E a minha ida na rua foi para me mostrar a existência de Deus, porque eu era ateu. E Deus começou a me mostrar que Ele existia, que Ele era comigo, e comecei a ter uma intimidade com Deus. Então, você viu o vídeo de eu tocando drogado, ali na Estação da Luz, mas a diferença, enquanto eu saía da Cracolândia e ia até a estação, eu ia falando com Deus. Você era ateu, mas como é que você cantava louvor? Onde é que você escutava isso? Qual é a tua... Então... Você tem lar cristão, seus pais? Sim. Eu cresci num lar cristão, né? Eu cresci na igreja, me batizei com 13 anos. E na primeira oportunidade que eu tive de sair da igreja, eu saí para tocar no secular, no secular, né? No mundo, dizendo o que os evangélicos dizem. E eu fui tocar e comecei a conhecer o mundo. Então, eu me desviei da igreja e eu sempre fui uma pessoa muito de duvidar das coisas e querer saber nos mínimos detalhes a existência de tudo. Então, eu comecei a ler livros que falavam sobre o ateísmo e tal e virei ateu. Só que no meu primeiro dia de rua, eu cheguei na Estação da Luz e eu sempre brinco que o ateu, quando as coisas apertam, ele fala Deus, né? Aí ele chama por Deus, né? Meu Deus! E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava ali na estação, no meu primeiro dia, eu estava sem dinheiro, eu acordei assim, deitado na calçada com a minha mochila, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, eu sempre ouvi falar que o Senhor mandava maná para o Seu povo no deserto. Se o Senhor existe de verdade, manda um maná para mim que eu estou com fome. Dei risada, falei, cara, nem usei nada e já estou muito doido falando sozinho. E veio cinco, deu cinco minutos, veio uma irmã assim, uma serva de Deus e falou para mim, falou, filho, levanta daí, vai lá dentro da estação tocar o piano, que é de lá que vai cair o seu maná. Então, Deus sabia, como eu era uma pessoa muito duvidosa, ele não falou, você vai conseguir uma marmita, você vai conseguir um dinheiro, você vai conseguir um maná. Vai trabalhar. E foi aí que eu conheci o piano. Eu entrei e vi o piano e comecei a tocar. Onde é que você aprendeu a tocar piano? Então, eu sou multistrumentista, eu sou multistrumentista e eu nunca estudei, eu sou autodidata. Você autodidata. É, sou autodidata. Então, desde pequenininho, meu pai já era músico. Meu pai, antigamente, tinha uma dupla sertaneja e eu cresci no meio da música, eu cresci junto de músico. Então, eu sempre toquei, desde pequenininho, sempre toquei. Mas no piano eu só sabia tocar louvores. Por isso que eu só tocava louvor, porque eu só sabia tocar louvor. E aí, Jesus te vê doidão e Ele sempre diz para a gente, vem como estás. Então, vem doidão que você vai ficar limpo aí comigo. É, isso aí. Mas a diferença que fez foi que quando eu saía lá da Cracolândia para ir até o piano, eu olhava para o céu. Eu lembro até hoje que eu olhava para o céu e falava assim, Deus, abençoe o meu cantar, o meu falar, abençoe as minhas mãos, Deus. Que eu possa ser usado ali dentro daquela citação. Então, eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Então, hoje, depois de dois anos que eu saí da rua, eu vejo o trabalhar perfeito de Deus. Ele me provou a existência dEle, Ele me provou, me fez me tornar íntimo, amigo dEle. E fora os milagres que Ele fez para a minha vida. Então, Ele trabalhou de uma forma especial com a minha vida. Por isso que eu sempre falo que eu parei de usar droga, mas eu continuo doido. Doido, 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 mas hoje pelas coisas de Deus, né? É para isso que eu vivo hoje, né? Legal. Maria, você tem um histórico com dependência química, né? Trabalha, né? Com essa população. É quem você identifica como a maior parcela alcoólatras, dependentes? Dependentes, em que... você consegue me dar uma... em termos percentuais? Ó, nós temos na rua dependentes químicos, profissionais que perderam o emprego, profissionais que não aguentaram a barra da casa. Você consegue dimensionar isso? Eu acho que, assim, um pouco... acho que sim. Acho que a maioria são dependentes químicos, o álcool é uma coisa muito forte, né? E em homens que já tiveram uma história de produtividade, então trabalharam, né? E aí romperam com as suas companheiras, com seus filhos, com seus pais, né? Mas esse perfil é muito forte, assim, acho que é a grande maioria. Tem um dado das nossas pesquisas, que dos moradores que vivem nas ruas, que fizeram autodeclaração, mais de 60% declaram que já usou droga ilícita, porque o álcool, eu diria que é quase 100%. O cara que está na rua, todo mundo toma, bebe... agora, o que a gente chama de droga ilícita, maconha, cocaína, o crack, mais de 60% já usou alguma dessas drogas, junto com o álcool. O álcool é muito naturalizado na nossa sociedade, né? É, a droga ilícita que mais nociva, não é? Exatamente. Eu acho que você pode beber, você não pode ser bebido. Sim. O problema é que as pessoas, elas não conseguem beber. Ela não consegue beber um vinho. Ela deixa o vinho beber, não consegue beber uma cerveja. Ela deixa a cerveja beber a pessoa. Isso é um problema. Adilson, a gente tem hoje na Prefeitura do Rio um órgão específico para cuidar dessa galera. Esse cara está assistindo a gente agora e tem um parente, tem um amigo, tem um filho, tem um irmão que está na rua. A quem ele procura? Nós temos um projeto chamado Proximidade, né? Esse projeto, ele se faz presente nas ruas, numa política de aproximação com aquele morador. E no caso de usuário de drogas, esse usuário de drogas que, as nossas, a pesquisa, uma pesquisa nacional, inclusive, diz o seguinte, que 80% de quem usa crack no Brasil quer deixar o crack. Com certeza. 80%. 80% quer deixar. Mas desses 80%, apenas 20% procura ajuda. Aí nós começamos a pensar, bom, se 80% quer deixar, por que só 20% procura ajuda? Porque os outros não sabem aonde procurar ajuda. Ninguém sabe assim, aonde eu vou, qual é o direito que eu vou, né? Então, a tua pergunta, o Proximidade é um projeto que nós criamos, são equipes também nossas, que estão presentes nas ruas, nas Cracolândias. A Cracolândia que existe ali no Complexo da Maré, Nova Holanda, Parque União, Jacarezinho, está presente na Lapa, está presente, enfim, em vários pontos do Rio de Janeiro, ofereceram essa ajuda. Quando esse usuário diz que quer deixar, é claro que a partir de uma, vamos dizer assim, uma preliminar feita por um médico, por um psiquiatra. Se for o caso de necessidade de internação, nós temos parceiros prontos para recebê-los. Nem sempre os casos são de internação, muitos casos são de tratamento ambulatorial. A Prefeitura tem os CAPs, AD, que são espaço para fazer isso. E muitos dos que nós atendemos mantêm vínculo conosco até hoje, nas nossas unidades, nessas equipes de rua. Eu diria para você que o problema da droga é um problema também que não é universal. Quer dizer, é uma coisa... E o crack talvez seja uma das drogas mais devastadoras, porque ele gera uma dependência muito rápido. E a pessoa que vai para a rua, que são as das Cracolândias, são aquelas que estão na situação de morador vivendo na rua. Porque tem muitos usuários de droga que não estão na rua, que voltam para casa. Tem gente que, entre aspas, tem uma vida normal, trabalha, tem escritório. Mas os que estão na rua, eles são um dever, uma missão nossa a tratar. Então, a gente oferece ajuda. Muitos chegam a ser internados, outros não, outros fazem o tratamento ambulatorial. E pode procurar um abrigo direto, assim? Pode, se alguém souber. Pode ir no abrigo? Pode. Como é que encontra os endereços no site de vocês? Apareceram os contatos de vocês enquanto a gente está conversando? E no site da Secretaria de Desenvolvimento Social tem lá todos os acessos, os horários. A Prefeitura mantém, desculpa, a Prefeitura mantém também no território todo da cidade unidades. Os CRAs, os CREAs, muitas unidades visíveis da Prefeitura. Então, se a pessoa, porventura, não conseguiu anotar o site, não conseguiu... Ela procura um órgão da Prefeitura, um 746 também pode ser usado, né? Aquele número, liga para um 746, olha, pô, eu tenho uma pessoa assim que está querendo ajuda e tal, a gente vai até aquela pessoa. Tem uma pergunta, você falou em Cracolândia, droga é caso de polícia, não é? O tráfico de droga é caso de polícia. Droga é caso de saúde pública. Exatamente. Morador de rua é uma questão de assistência social. Existe alguma rede que interliga polícia, saúde e assistência social? Por exemplo, você falou na Cracolândia. As Cracolândias são visíveis. Verdade. Visíveis. Você passa lá, vê a Cracolândia, os que estão usando... Não pode passar e recolher aquela galera? Não pode passar e tirar aquela galera dali, levar para ajudar, para assistir? Existe um movimento nesse sentido? Olha, houve um tempo, Paulo, que havia uma ação muito, eu diria assim, contundente de fazer isso. Do ponto de vista legal, você não pode pegar uma pessoa que não esteja traficando, que seja um mero usuário, você não pode pegar aquela pessoa à força e... Mas houve um tempo que houve uma ação mais contundente. Qual o diagnóstico nosso? Não dá resultado. N lugar nenhum do mundo dá resultado. Se não houver ali uma... Aquela centelha da pessoa querer... Então, aquelas cenas que você tinha na Avenida Brasil, ali no Complexo da Maré, de quatro anos atrás, em que você tinha o tempo todo as TVs mostrando aquelas imagens, aquelas 300 pessoas correndo no meio da Avenida Brasil, drogada, gente atropelada. Aquilo, felizmente, nós conseguimos conter, reduzir. Ainda existem focos que, às vezes, vão até a Avenida Brasil. A gente faz a nossa ação ali de oferecer ajuda com proximidade. Mas, assim, hoje eu acho que a gente conseguiu avançar bem, entendendo a parte social. Agora, tem uma parte da polícia, que eu sempre falo. Ali tem o tráfico de drogas... Tem que combater. ...do lado do usuário. Claro. Quer dizer, o usuário não tem dificuldade de comprar droga, né? Claro. Então, tem o tráfico de drogas, tem toda a questão da violência do Rio de Janeiro. Aí é um caso de polícia, tipicamente. Eu achei muito engraçado, eu vi hoje, ontem, no G1, estão vendendo maconha empacotada aqui no Rio de Janeiro agora, com a logo da Rio 2016. E tem uma frasezinha dizendo o seguinte, se não gostar, reclame na boca. Uma outra questão, eu vou para o intervalo, Adri, mas uma outra questão rapidinho. É, muitas vezes, quando nós temos um grande evento nas grandes cidades, como vamos ter agora, os Jogos Olímpicos, os governos são acusados de fazer uma limpeza étnica na cidade. Tira todo mundo da rua, esconde, manda para as suas cidades de volta. É verdade isso? Não. Vão fazer isso? Não. Não, isso é uma grande... Na Copa do Mundo, nós não fizemos nenhuma operação especial, porque tinha a Copa do Mundo, como não faremos na Olimpíada. Nós vamos continuar oferecendo, trabalhando, né? Na Copa do Mundo, muita gente falou assim, ah, os moradores de rua sumiram, fizeram uma limpeza, fizeram uma higienização no Rio de Janeiro. Isso é uma grande bobagem. Na Copa do Mundo, você passou a ter, além dos moradores da cidade, pelo menos mais 150 mil pessoas aqui. Verdade. Muitos irmãos nossos argentinos, muitos dormindo nas ruas, o que tinha de argentino dormindo em Copacacana, acampado. Verdade. As praias. Mas os nossos moradores que vivem na rua, de alguma forma, se misturaram, aquilo vira, quer dizer, é menos visível, né? É menos visível do que num período normal. Entendi. Então muita gente ficou com aquela ideia, ah, isso é uma bobagem, jamais faríamos isso, a minha história como ser humano não permite fazer isso. Isso aí. Legal. Eu vou para o break e rapidinho eu volto, porque no último bloco o Leandro vai cantar para a gente. Isso você não pode perder. A gente volta já já. Cabeça pra Cima de hoje falando sobre morador de rua. Programaço, adorei esse papo. Você viu a Dilson e a Maria falando a respeito dos abrigos, a respeito da população de rua. Você pode ligar, a gente vai colocar aí o telefone 1746 para você se informar, mas você pode pedir ajuda. Encontra um órgão da prefeitura, vai lá, pergunta, procura saber, procura se informar. Se você tem um filho, um amigo, um irmão, alguém, se você está passando por isso, busque ajuda. Se não conseguir, fala com a gente, a gente intermedia a ajuda para você. Muito bom bater papo com você, a Dilson, com você, Maria. Maria Domingas. Sim. Legal. A gente não falou alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram dizer? Deixamos, esquecemos de falar alguma coisa? Olha, eu acho que talvez uma coisa importantíssima, né? Nós falamos no genérico de morador que viveu na rua, mas tem um drama na cidade que é muito sério, que são crianças. Crianças que, de alguma forma, não estão na rua, porque nós acolhemos, né? E nós estamos agora numa campanha, assim, com muito interesse nosso, que é uma campanha de uma adoção provisória, de um programa nosso, da prefeitura, né? A Maria que está... Capitaneando. Capitaneando, coordenando, mas é uma campanha para que famílias se habilitem a poder receber em casa por um período determinado uma criança com a ajuda financeira da prefeitura. Legal. Isso, é um serviço de família acolhedora, né? Um programa, e a ideia é que essa criança possa vivenciar um lar, né? Ao invés de ir para uma unidade de acolhimento, que apesar de estar com as condições, mas é incomparável... Qualquer criança, Maria? Sim, de 0 a 17 anos e 11 meses, crianças e adolescentes. Mas em que situação essas crianças têm que estar para poder participar do programa? A criança que vai para a casa provisória. Então, ela é a criança também que sofreu violação e por algum motivo, né? Por violência, enfim. Ela precisa ter uma medida provisória de afastamento dos pais, né? E a ideia é que ela possa se revincular com essa família nuclear e a gente vai paralelo trabalhando a família acolhedora, que qualquer um pode se candidatar, né? A gente também, por esse mesmo acesso, a gente tem uma equipe que vai na casa da pessoa fazer entrevista, uma equipe de assistentes sociais e psicólogos, conversa com a família. Ela estando nas condições para habilitação, é só a gente começar o trabalho, né? Pode ser qualquer pessoa, mas não pode ser qualquer pessoa. Exatamente. E você é uma pessoa especial, né? Você é uma pessoa... Amor no coração. Exatamente. Porque você receber em casa, no seio da sua família, uma criança que às vezes, enfim, rebelde, que estava numa situação que, enfim... E fazer esse gesto, a gente tem uma ajuda financeira, como eu falei, pequena, mas o mais importante é o amor. E principalmente porque a gente tem a tese, Paulo, que o abrigo, né? Nunca vai conseguir reproduzir o ambiente de uma família. Então, o abrigo sempre tem que ser provisório, transitório, o mais rápido possível. Quanto mais rápido, seja criança ou adulto, puder sair do abrigo e conviver com a família de novo, até porque a família tem um papel fundamental na sociedade, é melhor para aquela pessoa. Legal. Adilson, muito obrigado, cara, pela tua gentileza. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito bom te conhecer. Tá bom, Paulo. Prazerzaço. Prazer também. Foi um prazer poder dividir com os ouvintes aí as nossas angústias e soluções, né? Legal. Maria Domingas, obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo. Foi um prazer. Muito legal. Obrigada. O Adilson falou uma frase agora que resume a nossa conversa e resume a vida da gente. O mais importante é o amor. Paulo falou isso há muito tempo atrás numa carta aos coríntios. Se eu não tivesse o amor, eu posso falar até a língua dos anjos, falar todas as línguas dos homens, mas se eu não falar a língua do amor, a linguagem do amor, a gente não vai a lugar nenhum sem amor. E é o amor que vai ajudar a gente a entender e a resolver qualquer problema, inclusive esse que a gente discute hoje aqui no Cabeça Pra Cima. E é o amor que faz esse cara estar aqui. É isso aí. Né, Leandro? Amor pela vida, amor pela família. É isso aí. Tá casado, né? Tô casado com dois filhos lindos, com a família maravilhosa que Deus restituiu. E como você falou, o amor que move, que faz a gente continuar. Eu sempre falo que todos os dias quando eu acordo, eu tenho duas escolhas pra fazer. Ou eu escolho ser o Leandro que eu sou hoje, ou voltar o Leandro que eu era, né? E todos os dias quando eu acordo, eu escolho ser o Leandro que eu sou hoje pelo amor, né? Pelo amor que eu tenho em Deus, por tudo que Ele fez e pelo amor que eu recebo da minha família. E até pelo carinho, que quando eu encontro pessoas como vocês, eu recebo esse carinho. E é isso que me mantém nessa caminhada. Que bom. Então, com a gente, Leandro Luz. Vamos lá. O Senhor me vem e me faz um bem Enquanto eu estava na rua sem ninguém Ele me retém Mudou meu presente E me salvou O Senhor me vem e me faz um bem Enquanto eu estava na rua sem ninguém Ele me refém Mudou meu presente E me salvou Andei por aí e não encontrei nada Além de um vazio pela madrugada Quantas vezes revirando o lixo Pela fome eu passei Eu passei Andava por aí Em meio à escuridão Com vazio tremendo Dentro do coração Então eu chorei E clamei Então Ele vem Ele vem O Senhor me vem e me faz um bem Enquanto eu estava na rua sem ninguém Ele me retém Mudou meu presente E me salvou O Senhor me vem e me faz um bem Enquanto eu estava na rua sem ninguém Ele me retém Mudou meu presente E me salvou Andei por aí e não encontrei nada Além de um vazio pela madrugada Quantas vezes revirando o lixo Pela fome eu passei Eu passei Andava por aí Em meio à escuridão Com vazio tremendo Dentro do coração Então eu chorei E clamei Então Ele vem